E aí galerinha do meu canal, chegando aqui mais uma vez, amando o que faço? E hoje galerinha nós vamos fazer sabe o que? Nessa noite nós vamos, que já é noite né? Nessa noite nós vamos fazer é a noite da batata frita Vamos mostrar tudinho para vocês galerinha Vamos cortar essas batatas em tirinha E depois nós vamos fazer passo a passo, mostrar como é que nós fazemos a nossa batata frita Para ela ficar bem crocantezinha galerinha Então é isso aí galerinha, vamos lá para o nosso trabalhinho Então é isso aí galerinha, você que ainda não é inscrito no nosso canal Vai lá, se inscreve no nosso canal Olha quem chegou aqui, André, olha isso Galerinha manda o que faço, vai sair a batata frita hoje? Hoje vai ser a noite da batata frita Olha aqui, apareceu outro também, olha Meu Deus do céu, todo mundo atrás da batata frita Então vamos cuidar né galerinha? Galerinha, você que não é inscrito no nosso canal Olha lá, se inscreve no nosso canalzinho Dá essa forcinha lá Ativa o sininho da notificação Que é para quando nós gravar um vídeo O YouTube notificar para vocês em primeira mão Quando nós postar um vídeo, cai lá no celular de vocês A notificação do nosso vídeo que nós postamos Então é isso aí galerinha Chega a enrolação e vamos para o vídeo Agora vamos cortar a nossa batata frita Então é isso aí galerinha Terminamos de cortar a nossa batatinha Olha aí, ficou toda cortadinha em palito Assim, olha galerinha E agora galerinha, nós vamos fazer, sabe o que? Colocar a nossa batatinha Então é isso aí galerinha Já está aqui dentro a nossa batata Cortadinha em palito Agora nós vamos completar ela com água gelada Estava gelada Pronto Cobriu todas as batatinhas com água gelada E aí nós colocamos um pouquinho de vinagre Pronto Então galerinha, nós vamos deixar aqui por uns 10 minutinhos Ela de molho De molho, né Na água Com vinagre Então eu vou deixar ela Na 10 minutinhos de molho Aí nós voltamos para nós Fritar a nossa batatinha Nesta noite Então é isso aí galerinha Nós já A batatinha estava de molho Olha Ela não mudou de cor Ficou bem Branquinha Olha aí Bem amarelinha Olha Então agora nós vamos colocar ela toda aqui Num pano de prato De prato galerinha Então é isso aí galerinha Nós pegamos a batata Nós vamos dar uma enxugadazinha aqui na batata Para depois nós fritar Nós enxugamos bem Então galerinha A nossa batatinha já está enxutinha aqui Já enxugamos E agora nós vamos fritar E vamos mostrar para vocês Como é que vai ficar E agora galerinha Nós vamos fritar Nossa batatinha O óleo já está quente aqui Para valer mesmo Agora nós vamos colocar aqui dentro Com cuidadinho né galerinha Porque a batata Porque O óleo está quente O óleo está muito quente E a batata está gelada E ela toma Um choquezinho Quando nós colocamos Ela em contato com o óleo quente Porque ela está gelada É o que faz galerinha A nossa batatinha Não ficar Mola e ver Se quebrando Quando nós estamos torrando É porque ela toma um choque Térmico Porque ela está Geladinha aí Dá muito certo E aí galerinha Nós já até Já fritamos Uma porção Vamos já botar outra Eita que delícia Oi Jandréia vlog Já estou de olho aqui galerinha Homem prendado Viu Eita A colher aqui Não ajuda galerinha Mas ainda vai dando certo Até agora Não me queimei não E nem vou me queimar Se Deus quiser né Aí ó E agora vamos colocar Mais outra Outra poção Outra poção Aqui de Batata frita Para nós Hoje é batata frita No metro galerinha Vai dar outra E é isso aí galerinha Estamos aqui na luta Fazendo batata frita Olha ali galerinha Como é que já está Outra formada aqui Olha Ó Tá vendo aqui ó Aqui tá Aqui já está Já tem uma parte Torranta É fritada Olha Eita Batatinha frita Gostosa Viu galerinha É porque nós não botemos Salzinho ainda por cima Ainda vamos botar Um pouquinho de sal Quando estiver toda torrada Salpicar um pouquinho De sal em cima E vai ficar Daquele jeito Galerinha Com ketchup Pense galerinha Então é isso aí galerinha André Vlogs Não perde tempo Olha galerinha Aqui nós temos Ó Um ketchup Zinho Olha Para nós Saborear Com ketchup Maravilha Maravilha de batata frita Galerinha Maravilha de batata frita galerinha Tá gostando da batata frita Tá gostando da batata frita Tá gostando da batata frita Ô cavabão Galerinha, olha aí, nós comendo E o negócio aqui aumentando, sabe por que, galerinha? Porque tinha outra fornada Aqui no povo aí, já tem outra aqui, olha É batata valeu, galerinha E aí, Andréia Olha, hoje é a noite de quê? Da batata frita A noite da batata frita E aí, Mara, minha amiga José Aldeninho, vinha comer aqui uma batata frita com a gente, né, amor? É, boa noite pra vocês aí, José Aldeninho, Mara O seu filho também, Cauê Vamos, Cauê Então é isso aí, galerinha Então é isso aí, galerinha Nós vamos continuar comendo a nossa batata frita Eu já agradeço a você que é inscrito no nosso canal Continue nos apoiando aí, galerinha Deixando os likes de vocês, os comentários Para fortalecer o nosso canalzinho aí, galerinha Então só tenho a agradecer a vocês Estamos aí na luta, né? Se Deus quiser, vai dar certo Então, esse vídeo de hoje foi esse É, noite da batata frita Então é isso aí, galerinha Até o próximo vídeo, se Deus quiser E nós já Vamos! 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 I hope that you're safe And that I will see you soon Obrigado.